Música Hello! Carta número 2! Carta número 2! Número 2! Teddy, o que você vai fazer a respeito sobre os problemas socioeconômicos brasileiros? Eu vou me mudar para Hollywood! Música Eu acho que eu me livro, quando eu me livro de uns mal, vem mais mal e mais malar! Toma banho! Música Música